Estamos aqui no município de Bento Fernandes, mais precisamente aqui na sede da Prefeitura Municipal, no gabinete do Prefeito Constitucional, Paulo Marques, chamado carinhosamente por Júnior Marques, que é o Paulo Marques de Oliveira Júnior. Júnior Marques, você que está à frente dos destinos aqui do município de Bento Fernandes, vamos iniciar essa entrevista já falando sobre esse desejo de querer fazer mais, proporcionar o progresso do município, o bem-estar social dessa população maravilhosa. No tocante à Câmara, vamos iniciar essa entrevista, seu ponto de vista político. Como é que está o relacionamento entre esses dois poderes? Existe sintonia, harmonia entre o Legislativo e o Executivo aqui em Bento Fernandes, Prefeito? Claro. Hoje, sem dúvida, tem uma boa harmonia. No início, com essa gestão nova, só fez quatro vereadores, no município tem nove e a oposição tinha cinco vereadores. Hoje, a gente tem um bom entendimento, um bom relacionamento com o presidente da Câmara também. Então, a gente está contando com a Câmara e estamos também tendo respaldo da Câmara. A gente, hoje, essa administração não vê uma administração com oposição, porque a gente vê que o nosso pensamento, as nossas ações é trabalho. A gente é voltado para o trabalho, a gente não é voltado para picuinhas de política. A gente, aqui, é uma administração que tem como mostrar o que já fez em tão pouco tempo, em iluminação pública. A gente tem o que mostrar em segurança, que não tinha segurança, que em Bento Fernandes, em termos de segurança, morria gente de bala perdida em uma cidade desse tamanho, era assalto todos os dias. E hoje, a gente não vê mais isso acontecer em Bento Fernandes. Saúde, a gente vê que a diferença é muito grande. A gente não via médico na cidade, hoje tem médico, diariamente tem médico. Medicamento, os pacientes vão e são bem atendidos, recebem, já saem de lá com o seu remédio. Então, em todos os sentidos, a gente está atingindo a satisfação do povo. Muito bem. Prefeito, você lembrou aí, com muita propriedade, sobre a questão de saúde. O desejo de proporcionar uma prestação de serviço de saúde satisfatória. Nos casos de média e alta complexidade, esses enfermos, a Prefeitura garante a remoção desses enfermos para sempre, mais avançados, nos casos de poder ser resolvido aqui em Bento Fernandes? Claro, sem dúvida. A gente está fazendo aqui o máximo que a gente pode aqui na cidade. Enquanto aquilo que não dá para fazer no município, tem duas ambulâncias esperando o paciente para remover para outro canto que dê para ele ser atendido. Se der para ser atendido em Vão Câmara, vai. Se não der para Vão Câmara, vai para Natal. Até mesmo, até a gente já tem mandado para fora do Estado. Mas o paciente aqui nunca deixa de ser atendido de acordo com o que é para ser. Porque a gente sabe que o paciente, o cidadão de bem, e todo cidadão de bem merece respeito. Muito bem, prefeito. Nós que andamos todo o Norteste Brasileiro, estamos no semiárido, numa região de difícil chuva, não tem muita frequência. Mas, enfim, no caso do abastecimento d'água, o que a Prefeitura tem feito também para minimizar o sofrimento da população? Como ter furações de poços, aquisição de salinizadores. Existe essa preocupação aqui? Tem sido feito também esse trabalho aqui, prefeito? Olha, até antes de janeiro, fui empossado pela primeira vez prefeito. Agora, em janeiro, a gente tem praticamente seis meses, cinco meses de administração. Mas, antes de ser empossado, eu já tinha conseguido já três poços para cá. Até mesmo antes de ser prefeito, eu tinha conseguido ser exposto como deputado Hermano Moraes. A gente não pode deixar de levantar o nome de quem nos ajuda. A gente conseguiu três poços com a doutora simplificada. E esses postos que a gente conseguiu, graças a Deus, as comunidades de Quinturubré, de Aldemilemos, de Santa Tereza, todo mundo satisfeito porque está em funcionamento. E hoje, a gente vê que a gente tem muito mais fazendo pelo município. Agora, ontem mesmo, eu estive com o deputado Hermano Moraes, a gente já conseguiu mais poços e temos mais novidades para Beto Fernandes. Agora mesmo, ele colocou a emenda e já está saindo a emenda, já foi batido o martelo dessa emenda, de uma pavimentação para o município. A gente já tem, a gente já conseguiu agora, durante o mandato, 800 mil de asfalto para o município. Já foi aprovado o projeto para a gente puxar água para o assentamento Espinheiro 1, Espinheiro 2, Quinturubré. A gente está batalhando, estamos correndo atrás pela FUNASA para a gente conseguir o saneamento da cidade. Muito bom. A gente vai, estamos conseguindo, através de programação, com o deputado Jaco, não posso aqui escurecer, a passagem aqui do Beto Fernandes, a duplicação do perímetro urbano. Então, tudo isso, a gente tem o que contar, o que a gente, o nosso projeto, o que a gente tem para fazer para Beto Fernandes. A gente estamos conseguindo, nesse momento, também, temos o que contar, o que se está fazendo também. Estamos já fazendo, estamos quase dando início a umas casas rurais também, 50 casas rurais. Depois vamos fazer mais outra etapa, mais 50, depois mais 50, 150 casas rurais. E futuramente a gente também está batalhando para trazer preocupamento para a área urbana. Essas casas rurais que você fala, Júlio, com recursos próprios ou em governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida Rural, que é a carreira? É, governo federal. A gente está conseguindo, através do governo federal, essas casas. Então, esse governo é um governo que tem o que contar, em tão pouco tempo, o que já fez, o que está fazendo e o que vai fazer. Tem muita coisa, graças a Deus, já engatilhada. Muito bem, estamos, como você bem lembrou aí, apenas no curso do sexto mês de gestão, no curso já do sexto mês. E é muito pouco tempo para se fazer até mais do que se quer. Mas, na verdade, já existem avanços e esses avanços já levam benefícios a todos os segmentos da sociedade aqui do município de Bento Fernandes. Portanto, ao governador Robson Faria, que pedido você faz de modo especial? Algo renova. Para que ele destine mais ações, traga mais vendedorias, mais benefícios aqui para o município, prefeito? Olha, eu... Se eu tivesse a oportunidade agora, nesse momento, de fazer, mas também não vai fazer, não vai deixar de ter essa oportunidade, né? É de fazer... De dar uma melhorada, dar uma enlarguecida nessa RN 120, né? Que a gente vê que é muito estreita e o tráfego aqui é muito grande. Então, é interessante que o governador olhasse com bons olhos para essa RN 120. Aqui é onde é a passagem do sal. A gente sabe que tem muitas carretas passando aqui, que é a passagem do sal. O almoço da produção. Isso, sem dúvida. A gente sabe que o combustível todo passa aqui, nessa estrada 120, né? Então, a gente sabe que o tráfego dessas carretas, a eólica também passa aqui. Então, o tráfego aqui de carros é muito grande, né? E é tão estreita. Por experiência própria, eu vejo aqui que as carretas passam uma raspando na outra, né? Eu já vi muitos casos aí das carretas quebrarem os retrovisores, porque não dá nem para passarem, né? Às vezes, quando é a primeira vez que um passa pelo outro, não conhece bem a estrada, aí o fim dá quebra no retrovisor. Quando é um que tem experiência, vai para o apostamento. Então, é preciso que dê uma ampliada, que dê uma enlarguecida, mas o governador, com bons olhos, para essa RN 120, né? Bem, prefeito, vamos reforçar aqui, pedir a surpresa de imprensa do governador, através do sistema de rádio escuta do Palácio do Governo, para que leve essa entrevista ao governador, e ele, em caráter de urgência, urgentíssima, resolva esse problema tão necessário, não é tão preciso. Aqui, parabéns, Fernandes. Prefeito Júlio Marques, com relação a emprego e renda, essa pergunta é básica porque o desejo maior, o clamor maior é o de trabalhar, né? Principalmente esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. Fica renovado o compromisso do prefeito em oferecer incentivos àquelas empresas, àquelas indústrias que desejam se instalar aqui no território de Bento Fernandes? Claro, sem dúvida. Isso foi um sonho que eu sempre tive, foi ver o povo de Bento Fernandes trabalhando, ter seu trabalho com dignidade, né? Mas, hoje a minha preocupação é procurar qualificar logo o pessoal para receber esses trabalhos. A gente sabe que a eólica já está quase chegando em Bento Fernandes. Então, eu já estou aqui procurando Senado, Senado, Sebrae, já para procurar qualificar o povo daqui do município, né? Para que a eólica não chegue aqui e o povo veja o pessoal de fora trabalhando, né? E sem poder trabalhar porque não está qualificado. Então, está vindo isso aí, é uma geração de renda. Estou aqui para querer abrir umas facções também aqui no município e gerar renda para o cidadão Bento Fernandes. Lembrando o microempreendedorismo, né? Claro, sem dúvida. E essas empresas que vão vir para Bento Fernandes para fazer essa passagem aqui, essa duplicação do perímetro urbano que eu falei, o saneamento básico, né? Essa alma que eu estou levando para o espírito, um espírito, dois espíritos, tudo isso é mão de obra, né? E tudo isso é trabalho para o povo, gera renda para o povo, né? Muito bem, perfeito. Sua mensagem ao povo, mais uma vez aqui de Bento Fernandes, essa população guinheira, essa população gloriosa e hospitaleira aqui de Bento Fernandes, é para o futuro melhor, o futuro mais promissor. Já existe, claro, registro de avanços nesses primeiros seis meses de governo, mais para o futuro, mais promissor, a mensagem do prefeito constitucional, que foi, para esse povo, para todos, que outordou o cargo de prefeito constitucional. Sua mensagem, em uma especial aqui, através do portal imprensa. Eu quero dizer ao povo de Bento Fernandes, nem só o povo de Bento Fernandes, né? A todos aqueles que contribuiu para o sucesso dessa administração de hoje, né? Que eu não chegaria aqui só, né? Eu cheguei com o apoio, primeiro, de Deus e do povo de Bento Fernandes e todos aqueles que tiveram a boa vontade de contribuir para que isso aconteça. Eu acredito que a maior dificuldade de uma gestão é no início, né? E, graças a Deus, já estamos procurando, já estamos saindo dessa dificuldade, né? A gente encontrou aqui um município todo desorganizado, né? A gente encontrou aqui um município cheio de dívidas, né? A gente encontrou um município aqui com a frota toda sucateada. Tinha três tratores no município, esses... Tinha quatro tratores no município e três estavam parados, três estavam praticamente desmontados, né? E, com essa dificuldade que a gente encontrou, a gente vê que só do INSS tinha uma dívida de quase um milhão e meio, né? Só da AKR tinha uma dívida de 308 mil, né? A gente vê que é cheio de dívidas. Agora já apareceu uma dívida da Receita Federal de 90 mil reais. Problemas com precatórios também? Claro, sem dúvida, mais um milhão e meio de precatórios, né? Então, é só dívida, né? Então, você administrar, né? Quando é em situações boas, com o tempo passado aí, tem as situações que qualquer prefeito administraria bem. Agora, eu acho que é passar no teste de um bom administrador, é esse o momento, né? Mesmo com essas dívidas, né? Deixado e a crise que o Brasil também está passando. Então, você conseguir atravessar, você conseguir pagar a folha de pagamento em dia, como a gente está pagando, a gente conseguir pagar os atrasados que o prefeito também deixou no mês de dezembro, ele deixou o 13º atrasado e a gente está conseguindo colocar tudo em dia, né? Que é uma raridade você fazer mágica, né? Você conseguir fazer tudo isso, porque isso, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer tudo isso que a gente colocou agora e colocar, deixando os funcionários em dia, né? Com respeito aos funcionários de Bento Fernandes, porque Bento Fernandes tem uma equipe na gestão, tem uns funcionários que merecem respeito, empenhados, voltados para o município. Então, eu quero dizer a todo o povo bento-fernandense que estamos começando só, né? Estamos começando agora a trabalhar. Esperem que vai ter muito mais por Bento Fernandes. Hoje a gente vê que a maior dificuldade é trabalho, mas o segredo da gente atravessar essas dificuldades do trabalho é a paciência, né? Porque o trabalho vai chegar em Bento Fernandes. E estamos fazendo aqui uma administração nova, uma administração diferente. É esquecer que o trabalho é só em prefeitura, né? A gente tem que procurar trazer o trabalho para Bento Fernandes. E esquecer dessa política velha. Então, é isso que eu queria colocar para o meu todo povo bento-fernandense, que tivesse paciência e que desse todas as mãos, porque a administração se faz assim, é dando as mãos, né? Então, era isso que eu queria colocar para o povo bento-fernandense. Obrigado. 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 Obrigado.